Eu uso o 1024 com barras pretas e 144Hz. Porquê que uso isso? Basicamente, eu tinha de 1.0 e jogava em CRT, então estava mais ou menos habituado àquilo e ficou. A resolução que jogo é 1024 por 768 black bars e eu sempre joguei com essa resolução, por isso habituei-me a essa e simplesmente nunca mudei. 1024 black bars. Eu uso o 1024 por 768 stretch. 800-600 black bars. 1280 por 900. 1280 por 900. 1280 por 900. Eu uso essa resolução porque sempre usei stretch desde 1.6. Não me tira tantos fps como se usasse uma mais alta e é que me dá melhor visibilidade. A resolução é 1024, plug 768, salvo erro. E uso o black bars, que era cortado da esquerda direta. Resolução 1152, 864, esticado. Eu já joguei com todo tipo de resoluções. Neste momento jogo com black bars. Não sei porquê com a WP, acho que me sinto mais confortável com black bars. Mas acho que a resolução é um bocado ao estilo do gosto. No 6.6 faz alguma diferença. No gol não faz diferença. Acho que é um bocado mais ao gosto de cada um. Acho que é cada um que sente-se confortável a jogar aquilo que joga.